Olá, eu sou a Aldine Mara e esse é o Ficha Técnica, uma série de entrevistas do Culturadoria com os profissionais que atuam na produção de videoclipes aqui em BH. No episódio de hoje, a gente conversa com Camila Buzelin, diretora de arte, cenógrafa e fundadora do CENOGRAFIA SENSÍVEL. Oi Camila, muito obrigada por conversar com a gente, um prazer muito grande te receber aqui no Culturadoria. Ah, o prazer é todo meu, Aldine, assim, fico muito feliz com essa iniciativa e vamos lá! Vamos embora! E pra gente começar, eu queria começar do começo mesmo, assim, eu queria que você explicasse pra gente o que que é uma diretora de arte, né? O que que faz uma, um cenógrafo e até uma dúvida, é a mesma coisa, né? Essas duas coisas, eu queria que você explicasse pra gente. Ah, exatamente, assim, é uma dúvida recorrente, inclusive até assim, na cena velhorizontina, né? É uma coisa nova, né? As pessoas procurarem, os artistas procurarem esses profissionais, né? Então, tá num crescente muito legal, assim, porque até assim, por mais que os artistas sejam, né? Independentes, né? Eu acho legal essa iniciativa de procurar e pensar nessa imagem, assim como pensar a música, né? A direção de arte, ela difere, assim, um pouco da cenografia, né? Do cenógrafo, porque o diretor de arte, normalmente, ele pensa num todo, né? Então, ele vai pensar em toda parte que pensa a imagem, né? Então, assim, no cenário, no figurino, na maquiagem, né? Vai criar todo esse conceito, né? E o cenógrafo tá dentro desse guarda-chuva, né? Então, o diretor de arte, diretora de arte, eles dão orientações pra esses outros profissionais que vão trabalhar junto com eles, né? E muitas vezes, por causa de verba mesmo, de orçamento, eu faço, né? Direção de arte, cenografia, já fiz figurino, já fiz maquiagem. Então, faço por diversos lugares também, né? Quando você pega a imagem e transforma a música, né? Pra transformar ela em imagem, assim, né? Você vai vendo as possibilidades que você tem. E aí, falando de videoclipe especificamente, eu queria que você lembra, né? Qual foi o primeiro que você trabalhou e como é que foi isso, né? É muito interessante, assim, porque até a primeira vez que eu trabalhei foi num clipe do Baca, que é um artista aqui de Belo Horizonte e ele fez um clipe chamado Guarda-Roupa. E esse clipe, ele me chamou pra fazer cenografia. E eu não tinha uma compreensão, isso foi em 2018, eu não tinha uma compreensão do que seria direção de arte. E foi o primeiro momento, assim, que eu vi que eu tava fazendo mais do que uma cenografia. e que fui procurar, tipo, o que é direção de arte, né? E quando eu vi, assim, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo é direção de arte, né? Então aí comecei, nesse primeiro momento, ampliar, assim. E logo depois veio o primeiro clipe do Rosa Neon. E aí eu já tava já com esse entendimento que seria uma direção de arte, né? E cenografia também, né? E aí tendo certeza que, olha, beleza, eu sou uma diretora de arte. Como é que é o processo de pensar a construção visual de um clipe? Porque tem a música, tem a imagem do artista, tem a ideia do roteiro, tem o diretor de fotografia que pensa lá a composição, enquadramento, enfim, são muitos olhares, né? Exatamente. A partir do momento que chega pra você a ideia, olha, você vai ser diretor de arte, ou você vai fazer a cenografia, como que é esse processo? Como é que funciona? É, então, cada projeto acontece de um jeito, né? Tem projeto que a gente tem mais liberdade, inclusive, às vezes, a gente participa dessa construção do roteiro. Tem outros projetos que a gente já tem, já chega com uma orientação, assim, muito definida, assim, com referências, né? Que, às vezes, tem, às vezes, o diretor já tem essa direção criativa também e já nos orienta, né? Então, assim, normalmente a gente pensa nessa imagem do artista e como que vai, né, traduzir isso no clipe, né? Então, como que vai ser esse clipe? Vai ser uma outra personagem, né? Ou vai ser a personagem que é mesmo o artista? Então, a partir disso, a gente faz uma decupagem mesmo do roteiro, né? Entende, assim, como... Normalmente, a gente faz uma reunião, né? Com o diretor, com o diretor de fotografia e a direção de arte, pra entender ali, né, onde cada um vai caminhar, pra depois, cada setor poder caminhar com uma certa autonomia, né? Então, funciona mais ou menos desse jeito. E a direção de arte é sempre um desafio quando a gente pensa em produções, né? independentes, porque a gente, às vezes, pensa numa coisa, no ideal, no mundo ideal e como a gente traz isso pra realidade, né? Com o orçamento que a gente tem, né? Então, normalmente, assim, é procurar, é tentar descobrir onde que a gente consegue emprestado ou alugado, né? Então, e como que a gente pode traduzir isso mesmo, né? De um lugar mais possível mesmo, né? Então, é um desafio que eu entendo hoje em dia, depois que já passou esse tanto de produção, assim, né? Eu entendo que foi ótimo pra minha concepção, assim, né? Do que é ser um diretor de arte, que é tentar traduzir isso tudo, né? Então, assim, e buscar novos materiais, materiais alternativos, né? Onde que tem essas coisas, né? Então, produção de objetos é uma coisa que tá ali nesse guarda-chuva da direção de arte. Então, assim, descobrir onde que tem uma televisão antiga, né? Descobrir onde tem, né? Assim, cada elemento. Então, é... Eu acredito que me fez, assim, ter um olhar novo, sabe? Pra tudo, né? Então, assim, já, às vezes, passar na rua e já olhar, olha, aqui tem palette. Ai, nossa, aqui tem, sabe? Já ir fazendo essa... Já ir captando, né? Onde tem cada coisa. Então, imagina o tamanho do lugar que tem que ter pra guardar isso tudo. É só a casa, né? Tem que imaginar a roupa aqui. Total. Você quer levar lá pra casa? Muito, muito. Inclusive, eu tô até buscando, assim, um lugar pra guardar esse acervo mesmo. Porque, né, assim, cidades como São Paulo, Rio, tem muitas empresas que tem, né? Que alugam os acervos, né? Então, tem, assim, você chega lá, tem uma prateleira inteira só de vaso, uma só de televisão. Então, tem tudo muito organizado e é mais fácil, né, de fazer produção. Aqui em Belo Horizonte, é uma busca pelo tesouro perdido mesmo, né? Então, assim, tem alguns lugares que alugam, mas eles estão percebendo essa demanda e, né, entrando nela, assim, né? E é isso, né? É ter essas referências sempre o tempo todo na cabeça, né? Muito. E é muito, assim, é... Às vezes, assim, a gente... Não necessariamente a gente, né, é extrovertido e tal. Só que a gente precisa criar essa persona mesmo que a gente vai perguntando e vai, né? E cada vez que a gente pergunta, a gente chega num lugar diferente, por exemplo. Esse eu cheguei porque era um cara que tem um lugar muito legal ali na Santos Dumont, só que é uma portinha. E aí eu comentei, nossa, que lugar incrível, assim, e tal. Ele falou, ah, porque você não conheceu o meu ainda de 300 metros quadrados. Eu, como assim? Ele, não, lá é só quem eu convido e tal. Eu falei, vamos lá hoje? Ele falou, vamos! E perceber mesmo, né, assim, como tem pessoas que fazem esse serviço, né, pra comunidade, assim. Só que ainda não perceberam essa importância, né? Então, eu falei isso muito com ele, né? Então, assim, eu acho que a demanda tá crescendo cada vez mais. E a tendência é a gente ter esses espaços mesmo, né? Que a gente consegue, que a gente conseguir alugar os acervos, né, entre cada um. E, já que a gente já falou da cenografia sensível, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o trabalho de vocês. Fala pra gente o que é a cenografia sensível. Então, a cenografia sensível é um projeto antigo meu. E aí, aquele tipo de projeto, assim, que é tão importante, que a gente sempre acha que a gente tem que ter tudo em mãos, né, pra poder começar. E aí, eu fui percebendo que eu nunca teria tudo em mãos pra começar. Então, eu resolvi começar de uma hora pra outra mesmo. E aí, inaugurei o Instagram com o logotipo que eu mesmo criei e tal. E com as cenografias que eu já tinha produzido. Isso em 2018. E foi justamente esse momento, assim, de ter feito o primeiro clipe do Rosa Neon, né? A direção de arte do Rosa Neon. E essa potência que eu senti, assim, que eu falei, nossa, agora vai, sabe? E foi muito legal porque no momento que eu criei, que eu direcionei esse Instagram da cenografia sensível, vários trabalhos começaram a surgir. Então, foi um lugar muito potente, assim, sabe? E que só foi aumentando, né? Assim, eu comecei muito a pensar a cenografia e a direção de arte pra música, né? Então, a princípio, eu só trabalhava nesse setor, né? Arte, cenografia pra música, setor musical de Belo Horizonte. E aí, a coisa foi expandindo também, né? Hoje em dia, eu trabalho com publicidade, com curta, com cinema. Então, assim, como foi importante esse trabalho, assim. E pensar também que como que as coisas vão... A gente vai conhecendo novas pessoas, vai fazendo novas trocas, né? E foi muito importante mesmo colaborar com todos os artistas, sabe? Até hoje, a gente fez... Outro dia, eu fiz uma conta de quantos videoclipes a gente fez em direção de arte e cenografia. E foram 25 em dois anos, né? Então, é muita coisa, né? Então, é... Eu sinto, assim, que a cenografia sensível colaborou muito, né? Com a cena musical Belo Horizonte. E fico muito feliz, né? Com esse processo, assim, dos artistas perceberem a importância de pensar a imagem, né? Assim, como o som, né? Eu falo isso pra caramba, né? Mas, é... Era uma coisa que... Que era, há pouquíssimo tempo atrás, Era uma coisa que só os artistas que tinham gravadora, né? Que tinham um... Um outro rolê, assim... Conseguiam ter... Dar conta disso, né? E hoje em dia, você vê artistas, assim, que estão começando, já... Já conseguem ter essa percepção, né? De como isso é realmente... Importante, né? Porque nos dias de hoje, a gente abre Instagram, a gente não... A imagem chega primeiro, né? Então, como que essa imagem... Como... Essa imagem tem que traduzir o som, né? Pra pessoa olhar a imagem e falar assim... Nossa, eu quero ver que som que tem essa imagem, sabe? E depois disso, ir atrás, né? Do que foi produzido ali pelo artista, né? Então, é todo um processo, assim, que eu tô percebendo que tá ampliando muito. E percebendo também, assim, a gente... Na cenografia sensível, a gente abriu um grupo de estudos chamado Sensível Expande. Que é justamente pra expandir mesmo, assim, que a gente tinha muita procura, né? De cursos, né? Sobre cenografia, sobre direção de arte, sobre produção de objetos. Então, a gente queria muito trocar essas informações, né? Com pessoas que estão começando, com profissionais que já estão na área. Então, tá sendo cada vez muito legal ver como que esse setor tá crescendo, né? E todo mundo tá querendo, assim... Muita gente, assim, da arquitetura querendo trabalhar com gestão de arte, com cenografia, né? Deixando os prédios de lado e querendo trabalhar com construções mais efêmeras, né? Então, é muito legal acompanhar isso de perto, né? A questão da imagem, do cenário, da direção de arte dentro do videoclipe, pra música, ela é super complementa. Em que momento você falou, cara, gente, vamos colocar isso aí? Porque isso casa muito, né? A imagem com a música, assim. Em que momento você percebeu que isso dá jogo, dá certo? Eu comecei a perceber muito... Eu já tive uma banda também, né? Então, eu acho que é muito legal ter passado por esses vários lugares, assim, né? Já atuei como atriz, já manipulei boneco, já fui iluminadora, né? Então, já tive uma banda. Então, todos esses caminhos, né? Que eu passei, eu acho que eles são importantes de ver de outros ângulos, né? Não só como cenógrafa, não só como diretora de arte. E o que eu sentia muito, assim, quando eu acompanhava, às vezes, bandas de amigos ou outras bandas, muitos shows que a gente via, era, assim, de não ter uma certa preocupação, né? Com a roupa que ia subir, né? O mínimo, né? A roupa que você vai subir no palco, né? Então, às vezes, ia de bermuda, mas sem conceito nenhum, né? Porque uma bermuda, às vezes, pode ser legal, né? Eu acho que não existe regra, né? Mas isso tem que ser pensado, tem que ser de propósito, né? Então, eu via muito, assim, esse incômodo mesmo que eu tinha das pessoas não pensarem nisso, sabe? E não discutirem isso. Então, muitas vezes, assim, quando a gente saía depois de um show, a gente conversava e tal, ninguém conversava sobre a estética, sabe? Sobre cenário, sobre iluminação, sobre o figurino. A gente só falava assim, ai, porque o acorde e tal, porque a guitarra e tal, porque, ai, sabe? Esse sol, o arranjo, né? E, gente, sabe? A música, ela é muito maior que isso, né? Assim, principalmente nos dias de hoje, né? E ficam as referências, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos clipes que você participou do Domingo Presença, do Rote Orei, assim, né? As referências, Bacurau, enfim, a fala do Caetano Festival, enfim, né? Quando você pensa e você consegue, vocês conseguem transmitir isso pra imagem, pra estética, né? Assim, faz uma diferença muito grande a composição, a música, enfim. Um exercício que eu peguei pra mim, assim, que é educar os meus clientes, sabe? Assim, porque não necessariamente os artistas ou os produtores, eles têm que ter esse conhecimento. Então, a gente tem que ir contando um pouco como que funciona, a importância disso, né? Por exemplo, assim, a gente foi gravar uma vez um programa e aí a pessoa falou assim, Não, não precisa de direção de arte, não, porque é o ar livre, sabe? Então, assim, o que seria direção de arte, né? Qual que é a compreensão que as pessoas têm de direção de arte, né? O diretor de arte, ele vai estar ali, a princípio, fazendo toda essa pré-produção, né? Pensando toda essa estética, toda essa combinação de cores, né? Que a gente chama de paleta, né? Todos esses sentidos, né? Esses conceitos que estão por detrás, né? O que a gente vai trazer de referência. E quando a gente está no set, a gente está de olho no monitor, né? Que é onde a gente está vendo ali o que está sendo gravado. Então, a gente tem que ficar ali de olho. Por exemplo, o diretor de fotografia e o diretor estão de olho em outras coisas. E o diretor de arte está vendo, né? Se, por exemplo, a roupa está um pouquinho dobrada, né? Se o cenário, às vezes, foi montado e o objeto está um pouquinho torto, né? É uma luz que entra ali, estranho. Então, assim, é muito importante esse olhar que é para isso, né? E depois que grava, não tem como voltar, né? A gente não tem tempo hábito, né? Não tem como. Então, assim, é muito importante investir nisso, porque senão é um trabalho jogado fora, né? E uma coisa que eu percebo muito hoje em dia é que as pessoas estão querendo muito fazer. Quero fazer videoclipe, quero fazer videoclipe, mas quer fazer numa quantidade que, às vezes, não tem qualidade, né? Então, assim, quem é que esse público que vai assistir 20 videoclipes de uma mesma banda, né? Se não é melhor, às vezes, pensar dois videoclipes super bem produzidos, super bem pensados, produzidos com calma, né? Porque eu já recebi muitas ligações, Camila, vamos fazer videoclipe? Eu falei, vamos! Eu falei, que dia? Amanhã! Então, assim, como é importante a gente ter esse tempo de produção, esse tempo de maturar as ideias, né? De pensar se é isso mesmo, né? Às vezes, vem um outro clique daqui a cinco dias, né? Então, assim, e a gente fazer testes também, né? A gente fazer visita de locação, a gente entender o que a gente pode ali intensificar na locação. Então, nossa, são diversas, né? Diversos pontos, assim, importantes que eu acho que, às vezes, as pessoas não têm obrigação, né? De saber. Então, por isso que eu acho que o diretor de arte, o cenógrafo, é sempre importante, né? Numa reunião, jogar limpo, assim, né? Falar isso, falar sobre essa importância, né? Muitas vezes, assim, até falando de orçamento, o diretor de fotografia tem muito mais orçamento que o diretor de arte, né? Assim, então, para ter um aluguel de iluminação, aluguel de câmera, de equipamento. E o diretor de arte, às vezes, tem uma verba que é, assim, um décimo, sabe? Então, qual que é esse peso, né? Então, assim, de pensar também que o diretor de arte, ele tem que falar assim, olha, eu preciso disso para fazer um trabalho legal. Porque, muitas vezes, a gente pensa num lugar incrível, né? Numa direção de arte incrível que a gente não consegue traduzir. E o público, né? Os produtores, os outros artistas, eles não sabem por esse, por detrás, né, disso. Que a gente teve, né, cem reais para fazer um clipe, né? Para fazer a cenografia, para fazer a direção de arte, né? Então, assim, não há mil coisas. Mais uma coisa que é, antigamente, a gente pensava muito, né? Enfim, a gente, né? Quem produzia, os videoclipes, vocês pensavam muito para a TV, né? Assim, os videoclipes eram ali para a TV e, muitas vezes, a música já tinha bombado, o álbum já lançou, às vezes, o videoclipe era só para reforçar a música de trabalho, enfim. E hoje, os videoclipes estão aí, né? Essas infinitas telas, né? Assim, essas infinitas possibilidades de ver, né? Assim. E você disse uma coisa que é muito legal. A primeira coisa que, às vezes, as pessoas pegam é a imagem. E aí, depois, é querer saber. Hoje, na hora que você vai pensar essa direção de arte, enfim, esse cenário, tudo que vai compor. Vocês pensam nessas possibilidades, essas novas possibilidades de tela também? Como é que é isso na produção hoje? Sim, então. Vou dar até um exemplo aqui, no videoclipe Picolé, do Rosa Neon, que ele é na vertical, né? Porque quando a gente pensa, tipo, na tela do celular, a gente vê na vertical, né? Ou então, a gente tem que deitar o celular para conseguir ver na tela toda. E a gente estava com um problema de orçamento para ter um estúdio grande, porque a gente queria pintar duas paredes, assim, uma de laranja e outra de rosa. E queria isso que queria, porque queria... E o único estúdio que a gente conseguiu com a verba que cabia no orçamento era um estúdio muito pequeno. Então, que a gente ia conseguir, tipo, uma parede muito pequena, assim, sabe? Dividi-la para pintar nessas duas cores da paleta. E aí, o Vitor Soares, né, que é o diretor, né, de Fabelli de Melo, ele teve uma ideia, assim, tipo, a gente estava assim, nossa, como é que a gente vai solucionar, como é que a gente vai solucionar? E uma hora ele mandou um áudio, assim, no grupo, falando, gente, tive uma ideia, vamos gravar o vídeo na vertical. Porque aí a gente, né, precisa de menos espaço, né? E é uma coisa que é inovadora e tal. É que no Brasil, né, tinha poucos artistas que estavam fazendo isso e tal. Tô falando poucos porque eu não lembro de nenhum. Então, às vezes, nenhum. Verdade, verdade. Aí ele falou isso, aí teve uma certa resistência e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, mas o picolé, ele é na vertical, né? Assim, o próprio nome já fala. Falei, gente, é isso. Genial. Todo mundo é isso, é isso, é isso e foi, sabe? Então, assim, como que a gente pensa esse videoclipe, né? Porque agora as pessoas estão fazendo também clipes maiores, né? Assim como o Domingo Presença, né? Que são, às vezes, são mais de uma música, né? Às vezes tem três músicas, né? Baco Exu do Blues, né? Tipo, que tem aquele incrível, né? Então, assim, tá caminhando muito, assim, o videoclipe para uma produção audiovisual bem pensada, né? E eu fico pensando muito, assim, como que o Rosa Neon aqui em Belo Horizonte foi um pontapé, né? Teve um momento, assim, que foi extremamente importante aqui em BH. Porque, assim, as pessoas produziam videoclipe e tal, tudo com baixo orçamento e nada assim que tivesse uma estética conceitual interessante, né? E o Rosa conseguiu ter isso e eu acho que foi uma coisa que alavancou mesmo. E os meninos gostam, né? Porque o Rosa terminou, mas tanto o Marcelo quanto a Maíra já estão lançando outros clipes maravilhosos também. Super! E pegando esse gancho, eu queria que você falasse como é que você vê a produção de videoclipes em BH hoje, assim, né? A gente já tem uma tradição aí de alguns videoclipes premiados, enfim, há dez anos. Se a gente falar de Sutilmente, por exemplo, Pacu, mas como é que você vê hoje, assim, essa produção de videoclipes em Belo Horizonte? Então, eu vejo de um jeito muito fresco, assim, né? Porque, do mesmo jeito que eu falei aqui do Rosa Neon, todo mundo que estava envolvido nos videoclipes também fez uma... Está fazendo, né? Uma carreira muito legal, assim, né? A Belle de Melo já fez videoclipes de vários artistas, o Victor Soares também. E aí você vai vendo, assim, várias pessoas que às vezes estavam no audiovisual, no cinema, e aí começam a se interessar aqui, né? Pela produção audiovisual na música, né? Assim, e estou vendo cada vez mais. Eu fico... Sempre que lança, eu fico, né? Algum tip de algum artista, já vou correndo para ver, né? Eu acho que a gente tem mesmo que... A gente tem esse papel mesmo de acompanhar, né? E compartilhar, né? Para todo mundo ver. E está uma produção muito fresca, assim, sabe? De possibilidades, assim, mil pessoas ousando, né? Eu vi do Lamparina, recentemente, ela joga. Eu fiquei, assim, impressionada com o videoclip, né? Assim, e vendo, por exemplo, assim, a Jojo Ziller, né? Que é muito da produção executiva, né? Fazendo uma direção de arte, né? Junto com o Viralata. E, assim, incrível, sabe? Incrível, muito potente. Então, é... Fico muito feliz de ver tantas mentes criativas conseguindo colocar, né? Esses trabalhos no ar, né? Assim, porque antes era uma coisa muito difícil. E hoje está cada dia cada vez mais possível, né? São gravações de celular. Às vezes é câmera de um amigo. Às vezes consegue uma verba que consegue alugar uma câmera foda, né? Então, é... Ah, eu sou meio suspeita. Mas eu acho que Belo Horizonte está arrasando nesse aspecto mesmo. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho dos bastidores, assim, né? Porque imagino que dá conta disso tudo. Enfim, muito objeto. Muita coisa, enfim, para pensar. Muito cenário. O próprio clipe que a gente já falou, né? Várias vezes da Belly, que é o Domingo Presença, né? Com a direção da Belly de Mello, né? Do Rote Orelha. Tem também o Ninguém Me Ensinou do Lagoon, né? Uma homenagem linda para o Tio Wilson, assim. Andou seu Fenda da Fenda também. Que foi aberto. Sim. Então, como é que é nesses lugares? Como é que é locação? Chega na locação externa. Como é que é fazer direção de arte nesses ambientes? Porque você tem que lutar com tudo também, né? Lutar com tudo que está ali no lugar. Como é que é? Então, acontece assim, muitas vezes a direção de arte acompanha essa escolha da locação e muitas vezes a gente já recebe a locação, né? Para fazer a visita técnica e pensar a cenografia e a direção de arte ali naquele espaço, né? Assim, por exemplo, o Ninguém Me Ensinou da Lagoon, a gente já tinha essa opção ali, né? Da Topo do Mundo. E foi uma coisa muito interessante porque a gente... Olha como é que são as coisas, né? Como é que a gente... Muitas vezes os imprevistos, eles colaboram muito no processo criativo. A gente teria essa tapadeira branca e colocaram que os meninos viviam correndo com o quadro do Tio Wilson e colocariam nessa tapadeira branca. E era para ser gravado no final da tarde. Então, assim, entre quatro e meia, cinco horas. Eu vim para descer, né? Que o céu fica muito lindo. E estavam com uma previsão de chuva muito grande. Então, passaram para de manhãzinha, né? A gente chegou lá, era umas três e meia, quatro horas da manhã, né? Para começar a recar, tipo, cinco e meia, né? Porque estava com a previsão de chuva pequena para esse horário. Quando a gente colocou a tapadeira, que eu vi aquele céu, o céu de neblina branco, né? Igual a tapadeira, foi uma coisa, assim, surreal, assim, sabe? Eu fiquei muito arrepiada, assim, muito emocionada de pensar que a tal tapadeira está fazendo, assim, né? Tipo, uma junção com o céu, assim, né? Na TRT agora, só dessas vezes, assim. Então, é como que a gente, muitas vezes, na direção de arte, principalmente quando a gente está em uma locação externa, a gente não consegue, né, dominar o que vai acontecer, né? Ou, às vezes, a gente precisa de um vento para conseguir levantar uma pipa e, às vezes, o vento não vem na hora certa, mas, às vezes, vem e, aí, essa pipa sobe e, de repente, voa um pássaro perto da pipa e a gente, putz, grila, tipo, olha isso, sabe? Igual o clipe da Fenda também. A gente mudou a diária três vezes por conta de chuva. Tava aquelas chuvas em Belo Horizonte, que eram aqueles temporais e tal, e a gente foi mudando porque era num vão, assim, né, de um prédio e tal. E era um plano de sequência, né? Então, a gente não podia ter, né, variação, assim, muito grande, né, no tempo. Então, é sempre assim. A gente faz, quando a gente consegue fazer uma escolha de locação junto com a direção, é muito bom porque a gente já consegue prever, né, e escolher lugares que têm a ver com a arte que a gente está criando ali para aquele videoclipe. Quando a gente não, não, a gente já recebe essa locação e vai ser em tal lugar, a gente tenta muito ver, assim, ah, nessa locação, né, como que são as coisas, quais que são os objetos, quais que são, qual que é a paleta, né, do lugar, né? Até para a gente poder traduzir ali a paleta que a gente também está trazendo para o videoclipe. Então, é sempre um desafio e eu acho que é muito legal quando a gente incorpora isso como um desafio, sabe? E, assim, tudo que vir não é um problema, né? É como a gente vai solucionar e, muitas vezes, vai ser a coisa legal do videoclipe. Não, muito massa, assim, realmente o clipe da Lagoon, é... E aí, quando a gente vê, você escuta essas histórias e a gente lembra do clipe de novo, você fala, nossa... E, às vezes, aquilo entrou na gente de uma forma subjetiva, né, assim, mas... Super! É, super, entra e faz muito sentido, né? Ou seja, o trabalho de pensar isso e, às vezes, criar um sentido que, às vezes, não está tão... Tão óbvio, mas na hora que você vê... Gente, é isso. Como que faz sentido, né? É, é isso. É isso. E é um desafio mesmo. Mas tem que a gente adora. É um desafio gostoso de ver. E, antes de terminar, queria que você falasse, deixasse aqui uma indicação de clipe, qualquer clipe que você quiser indicar para os nossos leitores aqui do Culturadoria. Ai, posso deixar dois? Pode, pode. Então, eu vou indicar o clipe aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece, Rosa Neon. O Rosa Neon começou em 2018 e finalizou esse ano, em 2021, né? Então, eu falo lá para ela que eu acho que foi um pontapé, assim, dos videoclipes em Belo Horizonte, né? Que as pessoas começaram a produzir com outro jeito, né? Num outro olhar. E queria indicar, também, um clipe do Thiago Petit, dirigido pela Camila Cornelsen, assim, eu sou fã da Camila Cornelsen, tudo que ela produz é tudo lindo. Então, todos os videoclipes que ela produz, mas, assim, esse que ela fez dele é muito, muito bacana, do último disco dele. Então, anotadíssimo, cliques anotados, indicados, teremos todos e ótimas referências, ótimas dicas. Camila, muitíssimo, muito obrigada. Ai, maravilha, querida. Maravilha, gente. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também. Muito bom, quero te ver em muitos e muitos cliques aí. Ai, estou feliz, obrigada. Tchau. Tchau.